E aí, Godó, explode fã, tá lançando só pedrada, bateu uma wave esse beat, Cauê. Se eu der PT nessa cidade, perder minha sanidade, cê sabe que é só saudade de você. Caçar sossego na loucura com as doidas na rua, a culpa é toda sua, que não quer me atender. De conveniência e conveniência, passando a 160 em radar de 40, uns acordando pra ir pro trampo e eu com o som turam. Um dia desse ainda vou preso a culpa é sua, que deixa eu solto na rua, que vê minha chama de recusa. Passei com o som trovando e nem vi o carro da viatura. Um dia desse ainda vou preso e a culpa é sua, que deixa eu solto na rua, que vê minha chama de recusa. Misturei álcool, fumaça e saudade sua, e o som trovando do lado da viatura. Se eu der PT nessa cidade, perder minha sanidade, cê sabe que é só saudade de você. Caçar sossego na loucura com as doida na rua, a culpa é toda sua, que não quer me atender. De conveniência e conveniência, passando a 160 em radar de 40, uns acordando pra ir pro trampo e eu com o som turam. Um dia desse ainda vou preso e a culpa é sua, que deixa eu solto na rua, que vê minha chama de recusa. Passei com o som trovando e nem vi a viatura. Um dia desse ainda vou preso e a culpa é sua, que deixa eu solto na rua, que vê minha chama de recusa. Misturei álcool, fumaça e saudade sua, e o som trovando do lado da viatura. E aí Godoy, explode fãs! E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godoy, explode fãs! Tudo em um só canal!